Iniciando o nosso testudo, observamos o lado inverso da nossa peça, nós temos aqui a vela, símbolo Rio 2016, disco Brasil. Vou virar a nossa moeda para o seu lado oposto, observamos um detalhe diferenciado, o símbolo da Rio 2016 e o mastro. Às vezes precisamos aproximar a imagem para conseguirmos fazer uma leitura mais bacana. Observem pessoal, que peça fantástica. Temos aqui o símbolo da Rio 2016, aros olímpico, o mastro com detalhes de duplicação. E esse detalhe faz com que essa moeda seja diferenciada. Fazendo uma comparação com a nossa moeda sem defeito. Observem, símbolo lado esquerdo, símbolo lado direito, o mastro lado direito e o mastro lado esquerdo. A peça da esquerda é uma peça diferenciada. Tem um erro de confecção, matriz de cunho duplicado. E faz essa moeda uma moeda diferenciada, onde ela vai ter negociações de valores distintos. Vamos atualizar agora valores para vocês já catalogados para 2004 e conhecer o valor sugerido para essa peça. Lembrando que o mercado é dinâmico, ele trabalha com dois fatores distintos. Oferta e procura. Uma procura muito grande sobre uma moeda e pouca oferta faz com que ela, dentro de mercado, agregue mais valores. O nosso catálogo já atualizado de 2023 para 2024 sugere R$ 2,00 para a MVC, R$ 6,00 para a Soberda e R$ 13,00 para o estado genuíno Prodicom. A nossa moeda especial da vela, com detalhes diferenciados, mastro e símbolos olímpicos duplos. O catálogo sugere R$ 35,00. Uma sugestão de catálogo. O mercado pode ser para mais ou para menos, depende da negociação entre as partes. Lembrando que é uma moeda com uma riqueza de detalhes. Que peça linda, né? São os temperos diferenciados, os erros de cunhagem fazendo belas obras de artes. Pessoal, pedindo aquela ajuda de vocês, para nós chegarmos juntos à marca de 100 mil inscritos. Indique 5 pessoas conhecidas de vocês, para nos ajudar a bater a marca histórica do canal dos 100 mil inscritos. É a meta do canal para esse ano. E também, quem puder, entrar dentro da nossa página, assistir alguns trabalhos nossos. Sou muito grato. Obrigado pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Muita saúde, paz e esperança. E também, deixem no comentário de qual cidade e estado que vocês venham nos acompanhando. Vamos que vamos, para cima, juntos, atravessar fronteiras. Muita saúde, paz e esperança.